A Polícia Civil identificou os autores de um crime de extorsão contra um morador de Rio do Oeste. Ele vinha sendo chantageado pela internet. O Evandro Claudio está na Delegacia Regional e traz mais detalhes da ação dos bandidos. Pois é, esse crime foi identificado no início de agosto, depois que a vítima procurou a Delegacia de Rio do Oeste para relatar o que vinha acontecendo. Ele vinha sofrendo diversas ameaças. E quem fala mais para a gente sobre esse caso é a Delegada Andréia Dornelles, aqui da Polícia Civil. Delegada, esse caso já vinha ocorrendo em julho, foram diversas ameaças para a vítima? Boa tarde. Boa tarde. A vítima nos relatou que ela teria adicionado uma suposta jovem via rede social e trocado algumas mensagens com essa pessoa. Posteriormente, alguma outra pessoa, terceiros, teriam entrado em contato, se identificando como familiares e exigindo o depósito de um relativo valor em contas correntes. Foram efetuados alguns depósitos, porque posteriormente as pessoas retornavam a ligar, entrando em contato com a vítima e se identificando como policiais do Rio Grande do Sul. E a vítima, muito assustada, acabava efetuando esses depósitos. Somente em agosto, ela entrou em contato com a Delegacia de Rio do Oeste, fez o registro de ocorrência e nos relatou toda a situação que estava ocorrendo. A partir disso que nós iniciamos as investigações. Isso é um crime muito perigoso, porque ele chega a mexer, inclusive, com o psicológico da vítima, não é? Sim, com certeza. É um crime que acaba, a partir dessas ameaças, ele sofreu muitas ameaças de ser exposto, de prisão. É uma pessoa que tem família, então ela se sentiu muito assustada, muito aquada. Emocionalmente, ela ficou muito prejudicada. Perfeito. E os autores foram identificados como do Rio Grande do Sul? Ou como é que foi essa identificação? Bom, felizmente, a partir das diligências, nós conseguimos identificar os beneficiários das contas e solicitar o bloqueio do saldo existente para, posteriormente, fazer a restituição à vítima. E também identificamos os autores da extorsão, que eram dois detentos do sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. Essas ligações, então, eram feitas de dentro de presídios, é isso? Sim, eram feitas do interior da cela do presídio do Rio Grande do Sul. Os aparelhos celulares também foram apreendidos através do contato que nós tivemos com o setor de inteligência das polícias e está sendo encaminhado para a Delegacia de Rio do Oeste. Delegada, fica aí o aviso, como a gente já falou outras vezes, sobre crimes que ocorrem nas redes sociais. Tem muita enganação aí nas redes, não é? Sim, com certeza. Então, fica todo aquele apelo, aquela informação para a população, que sirva de alerta para que não haja nenhuma troca de informação, de dados, compartilhamento de vídeos íntimos ou imagens, qualquer coisa que possa, de alguma forma, prejudicar a vítima, que facilite a ação de criminosos exigindo uma continha em dinheiro. Tá certo, Delegada. Muito obrigado pelas informações. É isso. Nós voltamos ao estúdio. Tchau, Delegada.